Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores! Bom, e o vídeo de hoje, né, vai ser sobre uma parada aí que eu não tava nem sabendo, eu simplesmente fui pego de surpresa quando eu vi um vídeo falando sobre um tal Sposet da Virgínia Fonseca. E na hora eu pensei que era o quê? Bom, descobriram mais alguma suposta falcatrua que a Virgínia Fonseca tá divulgando por aí, né? Porque pra quem não sabe, essa menina é a rainha da minha atenção de louco aí na internet. Enfim, surgiu uma conversa aí falando que parece que a filha não é do cara, que não sei o quê. E eu me deparei com um vídeo aqui do Faye no YouTube, que a gente vai ver, nem um vi ainda, tá? Só vi ali na hora que eu comecei a ver que não era de divulgação de golpe aí dela, nada disso. Então eu deixei pra ver com vocês, vamos lá. Vamos ver, então, o que de fato aconteceu e tentar entender essa história juntinhos aqui, tá? Vamos lá. Alice Fonseca Rezende? Ih... O cara ainda comentou que é sabe de nada, inocente. Se isso for real, aguardem mais um rap aí, viu? Aguardem mais um rap de peso e de qualidade por parte de Zé Felipe. Pelo amor de Deus, estamos prestes a ver uma das maiores canções já compostas depois disso aqui. Mano, a internet realmente assim, quem vive dela, é uma loucura. A gente vê cada coisa aparecendo e sendo mostrada aqui, que eu fico de cara e fico até sem acreditar que o pessoal tem coragem de fazer um negócio desse. Bom, eu tenho certeza que nesses últimos dias vocês ficaram sabendo de uma treta gigantesca envolvendo a Virgínia, a mãe dela e também a Emily Garcia. Pois é, eu não tava sabendo, tá? Tão sabendo agora, viu, feio? Que pode ser que Zé Felipe seja mais um boi nelore, mais um boi de roupa nesse pasto que só vem crescendo esse ano, viu? Daqui a boiada... Quem arrematar essa fazenda com esses boi tá milionário. Pra real, eu tava meio que por fora. Não sabia muito bem o que que tava acontecendo. Só tava vendo o nome da Virgínia subindo nos Trends Topics, depois o nome da sua filha e também do seu esposo, Zé Felipe. Tava esperando um momento pra aparecer, sei lá, mano, o Felca ali. Aí eu logo ia deduzir que o Zé Felipe acabou fazendo um outro rap defendendo a Virgínia. Ah, não, é fã. Diz pro Evaristo Costa. Zé Felipe. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, Zé Felipe, não precisa fazer um rap, cara. Não precisa fazer música nenhuma, tá? Só resolve aí com a tua mulher sem rap, sem música, sem música. Troca ideia, só troca ideia. Rapaziada, tenho certeza que todo mundo aqui ia entrar em depressão. Se uma parada como essa acontecesse ia ser muito engraçado, né? Eu acho que ia até menos pior pra eles ali, porque todo mundo ia levar como meme, como atiração de sarro, ia ficar tudo bem. Mas não, as coisas agora estão pendendo pra um lado totalmente diferente. Meu Deus, a Maria Alice é filha do Resende com a Virgínia. A Emily acabou de confirmar nos stories. Caralho. Mano, mas tipo assim, quem é essa Emily, mano? É alguém de confiança? É alguém? Porque a galera já confirma a parada sem nem pesquisar. Se não saiu da boca da Virgínia Fonseca, nem dos Resende e Ivo, se isso não saiu nitidamente da boca dos dois, quem é essa Emily pra confirmar? Será que é alguma amiga tão próxima assim? Porra. O brasileiro tem essa mania, mano, de acreditar em qualquer um, qualquer idiota que aparece falando alguma coisa na internet, o nego já assume como uma verdade, já acredita o pagui, mano. É tipo quando a televisão não competia com a internet, sabe? Que meu avô falava assim, não, o que a televisão diz é verdade, acha, a televisão tem compromisso, jamais mentiria pra gente. Bom, depois a gente descobriu como é que funcionam as coisas, né? Uma guria conhecida como Emily Garcia, que é uma influenciadora que tem bastante seguidores até, pra falar real não conhecia tanto essa guria, mas enfim, ela é uma ex-amiga da Virgínia. Caralho, 20 milhões de seguidores, mano, e eu não faço a mínima ideia de quem é essa pessoa. Como que a internet é, né, cara? Agora, definitivamente, ela é ex-amiga dela. Onde ela meio deu a entender, ou deixou a entender, que a filha da Virgínia com o Zé Felipe não é deles, e sim do Rezende. E o mais engraçado é que tudo isso aqui aconteceu porque a mãe da Virgínia foi no programa, e quando perguntaram a respeito da Emily Garcia, ela falou como se a guria não fosse uma boa influência pra sua filha, que seria bom sua filha se afastar dela. Eita pessoa, eu vou falar aqui, porque ela sabe bem disso e tal, mas também porque ela causou. Emily Garcia. A Gina estava gravando na casa do Pedro Rezende, e estava as duas gravando lá. E a Emily parece que tinha um certo namorico com ele. Eu não sei direito, eu sei que... Como o Rezende gostou das gravações da Virgínia... É, gostou. A gente sabe por que ele gostou das gravações da Virgínia. O Neymar também gostou muito da gravação da Virgínia lá no Cruzeiro dos Parça, né? O Neymar pode acompanhar ao vivo a gravação da Virgínia. Também deve ter gostado pra caralho. Chamou a Virgínia de novo e causou um certo ciúme da parte dela. E ela começou a incentivar os fã-clubes a meter o pau na Virgínia na internet. Os fã-clubes da Virgínia mandou pra mim que os prints... As provas de que ela estava pedindo pro fã-clube dela cancelar a Virgínia na internet. E aí eu fui e falei com a Virgínia. Eu fui e joguei no ventilador. Entendi. Falei pro Rezende. E aí houve uma treta e eu falei afasta dessa menina porque ela tem inveja de você ela tá com ciúme de você. Então depois que... Caralho, mano. Os caras falam como se fosse um bagulho extremamente sério, né, mano? É engraçado ver isso aqui. Essa ambientação que a galera faz. Como se fosse uma coisa que vai mudar o planeta. Pra galera aí que tá comentando aí a área seca, essa casa vai cair. Tá sem coluna. Olha pra isso aqui, meu irmão, ó. Tô finalizando o caixote, tá ligado? Olha pra isso. Paredão aí, ó. Alinhado, tá ligado? Como deve de ser. Olha pra isso aqui, ó. O caixote, ó. Alinhadinho, tá ligado? Você viu isso daqui? Ela ficou bastante irritada aí. quis vir aqui na internet pra expor uma situação que ninguém sabia que seria uma das grandes ou maiores fofocas que já aconteceu aqui no mundo digital. Onde ela dá umas indiretas dizendo que tinha uma grande mentira rolando por aí e que ninguém sabia. Que se você for juntar uma coisa pra outra todo mundo vai pensar e vai deduzir e tem a ver com a filha da Virginia. Que no caso, essa filha seria do Rezende e não do Zé Felipe. Ih... A carinha do Rezende, ó. Nem parece aquele torturador de anão, né? Que a gente conheceu. O cara... O cara... Mano, nunca viu o cara. Anão na jaula. Anão no buraco. Esconde-esconde os anão pendurados. Anão de chucky. Caralho, mano. Olha só. O cara massacrado. O cara era um verdadeiro... O cara fez um campo de concentração de anão, malandro. O que deixa a situação aqui mais curiosa e até mesmo engraçada ao mesmo tempo é que há um tempo atrás quando já rolou aquelas tretas, aquelas indiretas tanto do Zé Felipe como também contra o Rezende. O Rezende, ele sempre dava a entender algumas coisas que estavam acontecendo mas ninguém assim sabia de fato o que era, sabe, cara? Ele dava a entender algumas situações mas ele não falava, não explanava o que era. Isso aqui só fazia as pessoas ficarem um pouco mais curiosas. Daí agora vem a Emily Garcia solta essas indiretas dizendo dessa grande mentira. Agora vou falar pra vocês. A Emily Garcia em nenhum momento ela disse que o Rezende é pai dessa menina. A internet que de fato tá deduzindo isso. Ah, então é tudo suposições, é tudo compasso. Então é isso, supostamente Zé Felipe é boi. Por isso, então, não tem nada confirmado. Calma, pessoas, calma. Acalmem-se. Pode continuar, podem voltar ao trabalho, podem voltar a tocar suas vidas normalmente. Você, pedreiro, pode voltar a sentar o tijolo com o coração mais leve, com o coração mais tranquilo, tá? Calma, ainda não foi nada comprovado. Tô fechando o caixote todo. Eu ia cobrir com telha, telhado. Mas agora, eu cimei agora. Vou meter uma laje aqui pra ver de pé de mesmo. Tá na casa, tá toda laçada mesmo. Eu com ferro 516, tá ligado? De pé de mesmo, meu filho. E nas portadas, tudo fechado também com ferro. O caixote todo. Eu, uria seca, eu faço garoto. Eu vou bater uma laje do tamanho do mundo, tá ligado? Tá soltando algumas indiretas e deve estar até aproveitando esse engajamento. E não sou ela, rapaziada. Vamos ser sinceros. Porque nesse último fim de semana, o Rezende, ele completou ano. Fez aniversário. E o Rezende, lá no seu Instagram, ficou republicando algumas coisas lá quando eles gravavam juntos. Tanto com a Virginia, como também com a Emily Garcia. Até sugerindo pra fazer um programa com elas. E pô, cara, aqui eu já pedi a mão total. Pra mim, isso aqui não passa de uma palhaçada dessa guria ou ela tá só querendo engajamento ou atenção. Rezende também deve estar indo pro mesmo lado. Ah, mas com certeza, mano. O povo aqui é... É movido a isso. Porque eu não tenho um porquê e não passa pela minha cabeça deles ficarem brincando com uma situação como essa. Porque o problema maior pra mim seria se essas conversas chegassem nessa criança. Imagina como que vai ficar a mente dela. Como que vai ficar os seus pensamentos. Isso pode ser traumatizante. Eu tenho certeza que tanto a Virginia como também o Zé Felipe não vai deixar chegar essa conversa, essa fofoca na mente dessa menina. Porque senão seria traumatizante pra ela, gente. Porque eu tomo... Então, né, velho. A pessoa menina na escola falando Oi, o teu pai é corno. O teu pai é um boi de roupa. Ah, isso aqui é só pra farmar views. É só pra gerar engajamento e tal. Mas o cara vai ser conhecido como corno, mano. Já tá sendo conhecido. Olha o título do vídeo. Zé Felipe Boi? É foda, cara. É foda. O negro perdeu... Perdeu tudo. Perdeu dignidade. Hoje em dia, o negro faz qualquer coisa, velho. Isso é louco. O cara até ficar com fama de corno tá valendo. Não me importando com o Zé Felipe ou com a Virginia. E sim com essa criança. Será que eles não tão pensando nela? O que pode acontecer se essa criança ficar sabendo dessa fofoca que estão inventando? E é muito engraçado que as pessoas na internet, eles não se importam com isso, cara. Eu tô vendo assim um monte de gente ainda falando essa história. Sem ter credibilidade nenhuma. Apenas por achismo. Tem coisas que até tem um pouco de sentido. Mas tem outras também que não tem. E se o Zé Felipe tiver com dúvida, que ele vá lá e faça um teste de DNA. Pronto. É, mas faz DNA, velho. Faz rap não, faz rap não. Vai sanar suas dúvidas e vai calar a boca de muita gente. Enquanto eu estava editando esse meu vídeo, eu estava até vendo o vídeo do Gustavo Lázaro. E ele falou umas paradas bastante interessantes, assim. E pra falar real, também acho que concordo com a opinião dele. Eu acho que essa criança de fato é do Zé Felipe. E que é a internet que está passando os limites. Agora teve uma parada que ele disse que é bastante interessante. Que pra quem não sabe, a Virginia há um tempo atrás, ela fez uma lipo-led. A lipo-led nada mais é que uma lipo de alta definição. Essa é a diferença da lipo normal pra lipo-led. E a Virginia usando... É, e aí você aí achando que a Virginia toma os produtos que ela vende. ...atrás ela fez procedimento. E o Gustavo, ele tinha dito até que esse procedimento, pra fazer, a pessoa não pode estar grávida. Eles vão fazer lá o check-out e tal, e ela não pode estar grávida. Porque, sei lá mano, pode afetar o bebê, né rapaziada. Porque eles vão tirar as gorduras localizadas no abdômen da pessoa e tal. Você vendo por esse lado faz total sentido. Então, esses seriam os indícios de que ela não estava grávida. Inclusive, ela já estava com o Zé Felipe. Depois que ela fez o procedimento, ela veio a ficar grávida e teve a sua filha. A primeira lipo-led que a Virginia fez, quando ela procurou a clínica de estética pra fazer sua cirurgia em 2020, já tinha um estilo de vida saudável. Praticava atividades físicas e tinha uma alimentação bem regrada. Em agosto de 2020, a Virginia realizou o lipo-led na clínica JK Estética Avançada. Logo, engravidou. Logo depois da cirurgia, ela engravidou. Porque quando você vai fazer uma cirurgia de lipo-led, você passa por uma bateria de exame onde você precisa descobrir se você está ou não grávida, se você pode ou não fazer a cirurgia. Caímos no bait. É isso. Caímos no bait. Oh my God. Eu acabei de cair no bait aqui com vocês, com todo mundo. O pessoal, mais uma vez. Cara, esses pessoal aqui, eles são simplesmente os deuses do engajamento, hein cara. Porra. BAM! The guy. BAM! The guy. The guy. BAM! Não dá pra negar isso. Não dá pra negar isso. Pode falar tudo que vocês quiserem, mas que o pessoal sabe engajar e gerar um conteúdo, o pessoal sabe. Puta merda. Mas é isso, né? A gente já devia estar... Eu já estava meio ressabiado, mas eu deixei pra ver esse vídeo junto com vocês. Eu falei, peraí, peraí. Deixa eu aproveitar que eu tô enrolado aí, que eu precisei fazer umas coisas e tudo mais e não tive tempo de fazer vídeo hoje. Então eu falei, cara, deixa eu fazer um react raiz. Eu vou deixar pra ver isso aqui em vídeo pra tirar nossas conclusões, tá? Então na minha humilde opinião, isso aqui tá com uma puta cara de marketing, uma puta cara de bait. E ao mesmo tempo eu acho incrível que, por mais que a internet tá passando dos limites, por mais que a internet é que levantou essa bandeira e tudo mais, quem começou foi eles. Quem começou a espalhar essa merda foi eles. Então vocês estão entendendo? Esse picuinha aqui, picuinha ali. Agora, o cara é capaz de aceitar pegar uma fama de corno só pra gerar engajamento também é foda, hein? O cara tem que tá... É, tá pra tudo por dinheiro, né? É isso aí mesmo, tá pra tudo por dinheiro. Ninguém tá nem aí nessa porra, não. Eu acho que o errado é nóis, viu? O errado deve ser nóis. Mas enfim, é isso. Eu acho que não é porra nenhuma isso aqui, não. Se, se, supostamente, Zé Filipe for boi, vai ser por outra coisa, né? Vai ser por outro cara ou, sei lá, sei lá, só Deus sabe aí a vida dos dois entre quatro paredes. Entre quatro paredes é hora, é desejo, é não, é tenura. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se gostou desse vídeo. Beijo, vossas aulas, vossas nádegas. Tchau! Mua!